Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os piores protagonistas em séries e filmes Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá 3. Harry Potter, calma, deixa eu explicar Harry Potter, eu gosto pra caramba da obra, eu acho que a J.K. Rowley conseguiu escrever uma obra maravilhosa Conseguiu uma legião de fãs, fez parte da minha infância e adolescência Mas sejamos sinceros, o Harry conseguiu tudo de mão beijada, ele quase que não mereceu nada Porque simplesmente todo mundo se sacrifica e prepara o terreno pra ele poder dar um golpe mortal no Voldemort Só isso, ele é um protagonista que tudo na vida dele é fácil Mas ele ainda continua sendo carismático 12. Frollo Burseiro de Senhor dos Anéis Gente, eu gosto de Senhor dos Anéis, mas a gente tem que ser sincero que o Frollo é mais ou menos igual ao Harry Potter Ele recebe um destino que ele não estava preparado, só que diferente do Harry, ele toma atitudes muito inconsequentes Ele desobedeceu o Gandalf quando ele diz pra não colocar o anel Mas ele simplesmente coloca sem falar que ele teve que ser salvo, por quê? Porque ajo de modo inconsequente Só que a gente ainda torce pra ele, apesar de todos esses defeitos 11. Rachel Digley Pois bem, quando ela estava na época do colégio, ela simplesmente era insuportável A ponto de muita gente admitir que quis jogar o controle pra acabar com a pessoa Porque ela era chata pra caramba Porque quando ela não era a principal, ficava fazendo berreiro, ficava com aquela cara de choro, dava uma de diva A única vez que ela acaba se redimindo é quando ela abandona tudo para investir na sua carreira Aí sim a gente acabou gostando dela Mas quando ela estava no colégio... 10. Rose, Titanic Eu sei que muitos de vocês devem discordar, mas vamos aos fatos Ela é uma completa babaca, irreverente e desrespeitosa com a sua mãe Simplesmente quer casar com o cara, porque sim, e não porque está sendo forçada Porque ela pouco está se lixando pra isso Sem falar que ela é uma completa egoísta, não dividindo a tábua com o Jack Além do que, quando ela envelhece, ela simplesmente joga o colar no mar Porque simplesmente não quer dividir todos os lucros com seus netos e filhos Ou ajudar em caridade, ela não quer não Tem que ser completamente narcisista e egoísta Sendo que em seu quarto só existem fotos dela jovem e de sua vida Não tem do seu marido, não tem dos seus filhos, não tem dos seus netos E a última lembrança que ela tem foi quando ela namorava o Jack O que significa que filho, marido, neto, nada significou pra ela 9. Piper, Orange is New Black Pois bem, ela é uma personagem que acha que a cadeia é um playground Em que ela pode fazer tudo que quiser Só que ela é mimada, uma patricinha mimada Que não assume a culpa, botando a culpa nos outros Sem falar que ela mexeu com o pobre coração do Alex Ela é uma completa manipuladora Oi, Anakin Skywalker da franquisa Star Wars Ele é um completo ingrato Mesmo sabendo de todas as consequências do lado sombrio E quão prejudicial ele é Ele simplesmente joga fora todos os ensinamentos do Obi-Wan Que esforçou pra não fazer com que ele caia no lado sombrio E por que ele foi pro lado sombrio? Pra ficar mais forte E o mais estranho e contraditório que existe É que ele é um menino mimado e explosivo Sendo que quando ele vira Darth Vader Ele simplesmente fica frio, calmo, pensativo, habilidoso Ah, Tete Ted, How I Met Your Mother Um personagem completamente chato, mulherengo, sexista Que sinceramente nos faz querer desligar a televisão Mentira, a gente não... Mil vezes os códigos do Vans que tem histórias bem mais interessantes E deixa ele pra lá Seis Bela de Crepúsculo A Bela, gente, vamos começar por partes Ela é uma personagem completamente vazia Pelo menos nos filmes Porque nos livros eu não sei, eu nunca li Também nunca vi os filmes Mas ela é completamente vazia Ela se mete onde não foi chamada Começou uma guerra entre vampiros e lobisomens Por causa do seu triângulo amoroso E sua indecisão besta Sem falar que ela é uma personagem completamente chata Que era pras mulheres se projetar Só que ela é uma personagem completamente vazia E submissa E com sérios problemas de escolha Que ela sinceramente precisa de um psicólogo Alguém chama um psicólogo pra essa guria? 5. Ross de Friends O Ross é aquele típico amigo convencido Que julga você Que simplesmente é chato pra caramba E te faz sentir mal Mesmo você não sabendo o porquê Vale ressaltar que ele já Excepcionou a Rachel um milhão de vezes E vale ressaltar aquela vez Que ele fez a Rachel sentir mal Porque ela tinha um trabalho muito melhor E bem mais reconhecido que o dele 4. Tonto O Cavaleiro Solitário O Tonto é o companheiro indígena do Cavaleiro Que simplesmente não deu muito certo esse filme E o Tonto é uma das razões Pra não ter dado certo Pra começo de conversa O Johnny Depp ultimamente Só interpreta o Jack Sparrow E pelo fato dele estar Interpretando o Jack Sparrow Numa trama um pouco mais séria Que a Disney já fez Fica meio deslocado Fica um troço meio filler Se é que vocês me entendem Sem falar da principal coisa Que é muito problemático O Johnny Depp ser um homem branco Que simplesmente Eu repito Simplesmente faz o papel de um indígena Isso se chama Whitewashing Really? Whitewashing Pra quem não tá familiarizado com o termo Significa quando um indivíduo de pele branca Faz o papel de um personagem não branco E geralmente é ofensivo E reforça como Hollywood Prefere pessoas de pele clara E diminui as minorias Bem mais do que elas são Em muitos casos Pra não dizer todos Eles vêm com um monte de preconceito E estereótipos de uma raça 3. Sheldon Cooper De The Big Bang Theory Pois bem Ele é um personagem completamente desagradável Acho que o mundo gira em torno dele Se considera o mais inteligente Maltrata seus amigos Se acha o mais esperto de todos É sério Ele tem uma posição muito prepotente E antes que fale Ah, mas é porque ele tem autismo O aspecto vai ser mais específico Tá bom, mas isso não justifica 2. Troy Botton De High School Musical Fez parte da minha infância e adolescência Mas o Troy é um personagem Completamente terrível Pra começo de conversa Ele largou os ensaios Já decepcionou a Gabriela Sem falar que Ele tem vergonha Do romance dele com ela Ou porque simplesmente Ele canta e quer ser jogador de basquete E jogador de basquete Não pode cantar Sem falar que ele é completamente babaco E tudo cai na mãozinha dele Sem muito esforço Ele nunca teve que trabalhar por nada Antes de revelar o primeiro lugar Vamos falar de dois personagens bônus Josh Please like me Nessa série A gente até curte Acompanhar o personagem Mas a gente morre de raiva por ele E simplesmente maltratar os pais E ser um cara completamente babaca Olha a cara desse maluco Não me diz se ele não tem a maior cara de babaca E de prepotente Elisa A forma da água Muitos de vocês devem discordar Não, não Ela é boa Ela é bem carismática Sim, gente Só que ela é carismática Por causa do carisma natural da atriz Não porque a personagem é bem construída Se você prestar bastante atenção Você vê que ela é uma personagem Que simplesmente É uma boca suja Que simplesmente Trabalha num lugar que ela não gosta Que gosta de se tocar E sem falar que ela começa a confiar Numa criatura que literalmente Arrancou o dedo de um cara E começa a ter um relacionamento sexual Com esse bicho Gente Eu acho que é muito bizarro isso 1. Hannah de Girls Hannah é uma personagem completamente detestável Porque ela é uma criança mimada Que não evolui nada Só faz besteira E pra piorar a situação Ela é a diretora Então tem vários momentos Que ela puxa a sardinha Pra personagem que ela interpreta E a gente sente muita raiva E vergonha alheia Esse foi o vídeo E se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Comenta no seu like Deixa o gostão A gente se inscreve no canal Também não se esquece De ativar a notificação A gente se inscreve no canal Caso gostar no meu vídeo Tchau